E aí galera, passando aqui pra dar um aviso rapidinho pra vocês, tá? Um aviso ruim, porque eu vou ficar um pouquinho de tempo sem vídeo aí no canal, tá? Porque o roteador aqui queimou e não vai ter como postar vídeo aí por enquanto, tá? Vai ter vídeo de GTA sim no canal por enquanto, até quinta-feira, mas é porque já tava programado, tá? Então vai ter GTA aí até quinta-feira, às 3 horas da tarde, beleza? Então se você não tá aí em pouca frequência de vídeos de pés, né? Outros vídeos aí, então é por conta disso. Era pra ter saído do Master League ontem, mas não consegui por conta desse problema, né? Então eu vou conseguir postar a Master League hoje às 8 horas, tá? A Master League vai sair normalmente às 8 da noite hoje, mas no caso era pra ser um monstrelato, né? Mas não vai ter como por conta disso, né? Estou aqui, consegui fazer um milagre, né? Pra conseguir upar vídeo aqui. Então é isso, tá galera? Só isso que eu queria falar pra vocês, que a semana vai ser pouco movimentada aí em questão de vídeo. Por causa disso, mano. Porque tá osso mesmo pra postar vídeo porque o roteador queimou. Então é isso, passei Master League hoje às 8 horas. Se eu conseguir postar rumo, sei lá, toda manhã ou sei lá, na quinta mesmo. É porque o roteador já voltou, beleza? Então é isso, rapaz. Rapaziada. Não vou pedir pra vocês deixarem o like, mas só pra vocês compreenderem mesmo. Porque tá sem vídeo, beleza? Então é isso. Valeu, falou. Tchau. Tchau.